Oi, gente! Eu fui orientada a só me pronunciar quando estivesse firme em minhas convicções. Eu decidi me desligar do programa do Ratinho. Alguns dias atrás eu fui tragada por uma situação em que eu não escolhi passar. E eu quero deixar bem claro aqui que eu tenho muito orgulho em ser uma mulher negra. Fui pega de surpresa por uma brincadeira inoportuna e pra mim num momento contraditória, até porque foi feita por uma pessoa que sempre elogiou o meu cabelo natural. Por ter liberdade, afinal são nove anos de convivência, eu resolvi buscar uma conversa. Tentei explicar quais são os estigmas por trás de uma brincadeira como aquela, como acaba impactando na vida de pessoas negras, como impactou no meu cotidiano, na minha saúde mental e na minha vida profissional, até porque eu trabalho com a minha imagem na rede social. Na outra semana eu tinha esperança que algo acontecesse, ou uma conversa pessoalmente, ou uma nota, ou até um esclarecimento público, porque o meu constrangimento foi público. Mas nada aconteceu. E o pior, recebi olhares hostis de algumas pessoas, como se eu tivesse culpa de tudo aquilo que estava acontecendo. E ali eu percebi que ninguém se importava e que não era mais o meu lugar, pois eu sei distinguir muito bem gratidão de submissão. Recomeços não são fáceis, eu preciso estar forte pra cuidar da minha filha, eu sigo de cabeça erguida e de consciência limpa, porque eu tentei fazer o que eu achava ser correto. E bola pra frente! Uau!